E agora em comparação com a área aqui do lado, que foi reforma convencional, está bem melhor. Enquanto a área aqui do nosso cliente está muito verde e muito perfilhada a pastagem. Pessoal, e é isso aí que a gente quer mostrar. Estou aqui em Carlinda, na área do nosso amigo e cliente Sérgio Conte, onde exatamente dois anos para três anos fizemos a primeira aplicação de ferro de peixe nessa área. A gente tem o material aí para mostrar. O que eu quero mostrar é o alto perfilhamento que essa pastagem já tem. Tem uns 20 dias de umidade já nesse solo, começou a chuva hoje, dia 22 de setembro. E está 15 dias sem o gado aqui. Está bem perfilhado, bem rebrotado. Essa é uma área aqui já que a gente tem bastante material dela aqui. Esse buraco aqui que marca, essa cacimba que marca o lugar dessa área. Essa área aqui ficou na seca, bem verde ainda, tá? A gente tem resultado aí dela perfilhando ainda na seca, tá? Em comparação com as outras áreas estava bem mais verde. E agora em comparação com a área aqui do lado, que foi reforma convencional, está bem melhor, tá pessoal? Bem melhor mesmo, a área do lado aqui bem fraca, vamos dizer. Pouco perfilhamento. Enquanto a área aqui do nosso cliente está muito verde e muito perfilhada a pastagem. Pessoal, e é isso aí que a gente quer mostrar. Isso aqui é mais um material de comprovação, tá? Do produto, para aqueles que ainda têm dúvidas sobre a eficiência do ferro de peixe. É um produto que você joga no começo das águas e vai ter ele reagindo no solo durante todo o período chuvoso. Quando entrar a seca, a sua pastagem vai se curar mais verde e quando começar a chover vai sair na frente, tá pessoal? Pensou em adubação, ferro de peixe é a solução. Qualquer coisa, entre em contato com a gente aí para fazer um orçamento. Tchau, tchau.